ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem mata a esposa a golpes de perna manca e deixa a sogra gravemente ferida. Polícia suspeita de que ele estivesse drogado. Toda essa cena de terror foi presenciada pelos filhos do casal. Prefeitura anuncia a construção de uma nova rotatória na avenida Torquato Tapajós. A obra será feita em parceria com a iniciativa privada. Maior petroleira do mundo, empresa russa quer explorar gás natural em 15 regiões do Amazonas. Temos a operação que é feita pela Petrobras lá em Urucu. Temos essa operação que é feita pela Rosneft no Médio Solimões. Agricultores interditam por três horas pista da rodovia BR174 em protesto contra a falta de energia nos ramais. Em três anos eu colhendo o polvo e estagando o polvo aí direto. Meus animais, galhinha morrendo de sede. E na política, deputados divulgam relatório da CPI que investigou a existência de cartel no setor de combustíveis em Manaus. Nas bombas, o preço registrou leve queda nos últimos dias. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo infelizmente mostrando mais um caso de feminicídio aqui em Manaus. Dessa vez o crime foi na Zona Norte. Uma mulher de 26 anos foi espancada, apauladas até a morte, depois de uma discussão. A mãe da vítima também foi agredida e permanece internada em estado grave. Eu quero justiça por ela, porque ela não merecia isso. No interior da casa, a cena é de horror. Sangue está por todos os lados. A perna manca usada no crime ainda está no chão. Eu estava dormindo e ela me acordou muito nervosa, falando que aconteceu algo. Então eu fui lá ajudar a socorrer. Quando eu cheguei lá, a tia dela estava muito abatida e elas já estavam feridas. Aline Pamela Teixeira Machado, de 26 anos, foi morta apauladas pelo marido, Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, durante uma discussão na casa deles na manhã desta terça-feira. Mãe de Pamela, Vani Correia Machado, de 41 anos, também foi agredida a pauladas e está internada em estado grave. O crime aconteceu nesta residência na Zona Norte da capital. Toda essa cena de terror foi presenciada pelos filhos do casal, uma criança de 8 e outra de 2 anos de idade. Inclusive, a filha mais velha foi quem ligou para o tio da vítima, para que viesse socorrer a mãe e a avó. Eu moro para lá, elas aqui, eu não tinha como defendê-las. Aí, meus parentes, por aqui próximo, já vieram tentar defender, mas já foi tarde demais. No início da tarde, a polícia conseguiu capturar Douglas, que deverá ficar preso na delegacia de homicídios. Um homem suspeito de matar um estagiário do IMPA, em 2018, foi preso com mais dois comparsas. Eles operavam um laboratório de drogas na Chapada. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia, que você confere agora. Everton de Souza Cruz, de 23 anos, Wesley Oliveira, de 19, e Jânio Alves, de 23, foram presos quando embalavam drogas dentro de casa. Com eles, a polícia apreendeu porções de óxido, maconha e cocaína, além de munições e balança de precisão. Everton, que usava a identidade falsa, é suspeito de participar do latrocínio de Jabson Costa, estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, morto em julho do ano passado, em uma parada de ônibus. Eliseu Martins da Cunha, de 58 anos, foi executado dentro da própria casa, no São José III, zona leste da capital. O criminoso se aproximou de uma janela da casa e pediu um copo de água à esposa da vítima, que ao acionar o marido, viu o bandido apontar o revólver e atirar diversas vezes contra ele. Eliseu ainda tentou escapar, se arrastando pelos corredores. A fuga do assassino foi filmada por câmeras de segurança. É grave o estado de saúde do estudante Manuel Ferreira, coroinha da Igreja Católica do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Ele está, desde sábado, internado no Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, com um tiro no olho desferido por assaltantes que roubaram uma padaria nas proximidades da casa dele. A polícia divulgou, nesta terça-feira, um vídeo mostrando o desespero de uma mãe para resgatar o filho de dentro do carro durante um assalto ocorrido no último dia 16 na Rua Brasil, que fica lá no bairro Vila da Prata, zona centro-sul da capital. Repare que no desespero dela, na hora ali para retirar a criança do carro, ela quase é atingida por um tiro disparado pelo bandido. Quem tiver informações sobre esse assaltante pode denunciar anonimamente no número 190. Mais um suspeito de envolvimento na morte de um homem no bairro Lago Azul, zona norte da capital, foi preso. Ele foi assassinado na frente do filho. O terceiro suspeito ainda permanece foragido. Paulo Henrique Rodrigues da Silva, de 22 anos, o Galerinha, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é o segundo suspeito preso por envolvimento no assassinato de Fabrício Marinho Rodrigues. Crime ocorrido no dia 8 de julho deste ano. No momento da execução, Fabrício e o filho estavam empinando papagaios e foram surpreendidos por três homens. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi porque Fabrício havia perdido uma arma e estaria se recusando a pagar a dívida. Um dos autores ainda fez a proposta para ele passar a fazer execuções de crimes na área de um outro bairro. Ele não aceitou. E aí, no dia do crime, eles se uniram, os três, já com o intuito de matá-lo, porque sabiam que a vítima não iria pagar a arma que ela havia perdido deles. O terceiro envolvido no crime, que aparece nas imagens de câmeras de segurança, ainda está foragido. Ainda nesta edição, a empresa de petróleo e gás da Rússia assina protocolo de intenções com o governo para explorar gás natural em 15 regiões do Amazonas. A gente volta em Santos. A gente volta em Santos.